Esta ideia de uma peça de teatro que me obriga a pensar na minha própria inocência e culpa, nos gestos inocentes, nos gestos neutros de um cotidiano, com a suspeita de poder haver ali algo de absolutamente terrível e obsceno e criminoso, etc., isto é qualquer coisa que 2.500 anos depois ainda não sabemos resolver.